Gente, agora nós vamos chamar as Paquitas do Show da Xuxa. Primeiro, a Paquita Aureli. A Chiquita Tayane. Boaete, Aptuça. Antenária, Caduça. Miúcha Tatiana. E agora com você, a Rainha dos Baixinhos, a grande esperada, Xuxa! Boa noite, Baixinhos! Boa noite, Mamãe! E boa noite a todos aqueles que estão aqui presentes. Boa noite! E agora com a música que todos conhecem. Hilary e eu. O que é isso? 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 O que é isso?